A minha irmã começou a trabalhar muito cedo, trabalhava numa casa no interior do Pernambuco. Lá ela fez um jogo no Faustão e por incrível que pareça ela ganhou um prêmio muito grande, uma casa no valor de 30 mil reais, um carro e nesse período começaram a ligar na casa da patroa, que minha irmã morava lá. Então até foram lá procurar minha irmã e quando a patroa atendia esse pessoal, ela falou para minha irmã que era pistoleiro, que estava atrás dela. E minha irmã sem entender nada, porque ela não devia, ela ficou com muito medo e a patroa disse assim, não, vá passar um tempo na casa dos seus pais, que era na roça. E nesse período a patroa tentou de todo jeito pegar esse prêmio para ela, só que ela não conseguiu. Eu lembro que a minha irmã passou uns dois meses com a gente lá no sítio. E a patroa tentou de todo jeito para pegar esse prêmio, mas ela não conseguiu, porque era no nome da minha irmã. Quando passou um tempo que já tinha vencido, mais de um ano depois, ela entregou a carta para a minha irmã que veio, constando que ela tinha ganhado um carro e uma casa e estava aberto. Ela fez de tudo. Como ela não conseguiu, ela entregou, mas ela esperou vencer para poder entregar para a minha irmã que perdeu, gente. Não conseguiu resgatar porque estava vencido.